Olá, eu sou Flávio Monteiro e esse é mais um Drops TN, trazendo para você as principais informações do Brasil e do Rio Grande do Norte. E nem sempre vencer um leilão é sinônimo de compromisso. Isso porque, após um grupo pernambucano não depositar o valor acordado em um lance pelo Hotel Parque da Costeira, o imóvel deve ser adquirido pelo Ocean Palace. Localizado na Via Costeira, o imóvel foi a leilão devido a dívidas trabalhistas e previdenciárias com ex-trabalhadores. Durante a pandemia, chegou a ser utilizado, inclusive, como hospital de campanha. E buscando fortalecer o turismo no estado, a setora anunciou que Natal e Lisboa passarão a contar com voos diários. O aumento da frequência será feito pela companhia Tep Air Portugal e tem previsão de início para 29 de outubro. E se você não perde uma promoção, fique ligado, porque no próximo dia 25, produtos serão vendidos com até 70% de desconto em Natal e em todo o país. A ação faz parte do Dia Livre de Impostos, realizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, para conscientizar a população sobre a alta carga tributária paga no país. E mesmo com o torcedor do América tendo ido dormir feliz depois da vitória no Clássico de ontem, o treinador da equipe, Thiago Carvalho, declarou que o time ainda está longe de apresentar o estilo de jogo desejado. Em entrevista coletiva após o término da partida, o comandante indicou insatisfação com o setor ofensivo ao virrubro. E para finalizar, nesta quinta acontece o 40º Seminário Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, promovido pelo Sistema Tribuna. O tema deste ano é mercado imobiliário e mais informações podem ser acessadas no portal tribunadonorte.com.br. Esse foi o Drops de hoje e eu fico por aqui. Até amanhã, gente. Tchau, tchau!